...perada aqui em João Pessoa, o condutor de um veículo não prestou socorro a ele. Sobre essa questão do direito da causa animal, eu converso agora com a advogada Thaisa Lima, que é presidente da Comissão de Direito Animal da UAB. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem contigo? Bom dia, Bruno, tudo bem. É uma satisfação estar aqui, cumprimento todos que estão em casa para a gente conversar um pouco sobre esses crimes envolvendo os animais em nosso estado e no nosso país como um todo. Primeiro, vamos começar falando sobre esses dois casos. Um que aconteceu em João Pessoa, onde um condutor de um carro, teve um vídeo que mostra ele atropelando o animal, ele não para para prestar socorro. Assim como a lei nos obriga a prestar socorro, assistência a uma vítima de qualquer acidente, com os animais também tem algo que assegure, que garante que tem que parar para prestar socorro? Então, Bruno, não existe uma lei específica que determine que a pessoa pare para prestar socorro. Porém, o condutor desse veículo, ao perceber que passou por cima de um animal, ele pode estar respondendo pelo crime de maus tratos. E aí, nós temos a pena de reclusão, de prisão, de dois a cinco anos, de acordo com a lei 9.605 de 98. Então, embora não exista uma legislação específica em relação a essa questão do trânsito, era obrigação, sim, dele parar e ele pode estar respondendo pelo crime de maus tratos. Essa questão aí do saguim, que a gente mostra, um rapaz dando bebida, dando cigarro, para quem tem esse rapaz, que coisa mais bizarra, mais maluca, eu nunca tenho enxergado algo desse sentido e a gente está vendo aqui acontecendo na Paraíba. O que acontece para quem tem esse comportamento, hein, doutora? Por primeiro, eu quero comentar, além de bizarro, a gente se diz, nos dizemos, nos intitulamos como homo sapiens sapiens, aquele que sabe, que sabe. E o ser humano é o animal que mais, que mais, mais maldoso, né, que mais pratica esse tipo de ato por prazer. Então, assim, o que, não poderia deixar de fazer esse comentário, porque é repugnante, fiquei até sem palavras em relação a essa questão, mas a pessoa que está com aquele animal, por primeiro, não poderia nem estar, que é um animal silvestre. E aí, ela responde pela posse ilegal, que está também prevista na Lei de Crimes Ambientais e a pena é de detenção de seis meses a um ano, além da multa. E, para além disso, responde também pelos maus tratos, que em relação aos animais silvestres, é pena de detenção de três meses a um ano e multa. Como você vê, Bruno, a pena ainda é branda para esse tipo de crime. A gente observa o quanto tem crescido o movimento mundial de pessoas que trabalham, que lidam, que se dedicam em defesa da causa animal. Isso é um movimento mundial que tem chamado a atenção em todos os lugares do mundo, a gente tem observado, né, crescido muito. Inclusive, pessoas que se apresentam com esse sentimento, que entram nas casas legislativas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Fruto de toda essa corrente, dessa força, o que a gente pode destacar como avanço, como mudança na legislação para proteger ainda mais os animais? É, houve na Lei Federal, 9.605 de 98, o aumento da pena em 2020 de dois a cinco anos de reclusão para quem maltrata animais. Antes era também de detenção de seis meses a um ano e multa, né? E, para além disso, outras leis vêm sendo criadas visando, sim, essa maior proteção. Os animais são seres sencientes e conscientes, de acordo com a ciência, ou seja, sentem dor, alegria, tristeza, raiva, amor, igual a mim e a você, Bruno. Então, é por isso que é importantíssimo que haja, né, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, projetos de lei visando uma proteção mais eficiente dos animais. Eu posso destacar na Assembleia a lei que proibiu fogos de estampido em todo o estado da Paraíba, que é para uma proteção maior para os autistas, para os idosos, mas também para os animais. E essa lei vai começar a valer agora, em 2025. Nós temos perguntas dos nossos telespectadores. Pergunta na tela, por gentileza, minha produção. A pergunta é a seguinte. Bom dia, deixaram um gatinho dentro de um saco na minha rua e um carro passou por cima. Como faço para denunciar? É o Júlio, do bairro dos bancários. Júlio, é importante que você tenha pegado a placa do veículo. É importante também registrar o boletim de ocorrências, que pode ser registrado em qualquer delegacia e levado para a delegacia do meio ambiente. Se tiver testemunhas, leve também. Aqui, João Pessoa, onde é que fica a delegacia do meio ambiente? Como é que faz para acionar esse caso? Tem uma delegacia especializada? Como é que funciona isso, doutora? Exato. Temos a delegacia do meio ambiente, que fica na central de polícia, no Gaisão. Delegado Canrobert. Doutor Canrobert, gente boa. Conhecido demais. O Lucas, tem mais uma pergunta na tela, por gentileza? Envenenaram o meu cachorro e ele conseguiu sobreviver. Suspeito de quem tenha feito isso. O que eu devo fazer? É a Maria da Torre. Novamente, Maria, é importantíssimo que a senhora registre o boletim de ocorrências. Se tiver testemunhas que confirmem essas suspeitas, é importante levar. É importante, então, registrar o boletim, levar para a delegacia dos crimes ambientais e pedir para que seja aberto o procedimento. Doutora, agradecer aqui a sua presença com a gente. Se tiver algo mais, com a vontade. Então, é isso. Gostaria de enfatizar que maus tratos é crime. A pessoa responde pelo crime, pode ser presa em flagrante quando estiver cometendo o crime. Então, é importantíssimo que denunciem, que registrem, que façam vídeo, que façam foto. Em caso de atropelamento, busque pegar a placa do carro para, assim, a gente estar punindo todas essas maldades que vêm acontecendo, toda essa criminalidade que vem acontecendo no nosso estado, no nosso município. Doutora, obrigado pela sua presença com a gente. Muito obrigada. Tá bom? São 7 horas e 13 minutos. Eu pago o intervalo comercial de um minuto e volto já.